Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Bom dia. Fala comigo. Hoje eu tô numa expedição em busca da mina da Fluorita, né? Diz que aqui tem, acho que é três ou é duas minas de Fluorita. Olha só cada local, o Corsa sobe patinando aqui na volta. Aí eu conversei com um rapaz ali atrás, pedi uma informação pra ele. Diz ele que tem placas, né? Plaquinhas indicativas aqui das minas, né? Só que estão abandonadas há muito tempo. Dizem que ainda tem muita Fluorita lá, que os chineses acharam uma de melhor qualidade, pararam de comprar e fecharam a mina. Mas ele não tinha parado ou veio, tinha muita Fluorita ainda. Mas aí, devido ao preço, né? Caiu muito. Não foi parada a extração da Fluorita. Então vamos lá, vamos acompanhar essa aventura meia louca. Aí já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha. Já compartilha o vídeo aí. Sempre vai ter novidades. Olha, então a pista já, ó. Bora lá. Rio dos Bugres, nove quilômetros. Mina, Nova Fátima, cinco quilômetros. Mas aqui tem um monte de estradas, né? Vai pra lá. Vai pra lá, vai pra trás, volta pra trás. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Tentar chegar lá. Olha só as paisagens, né? É inacreditável. É inacreditável. Tentando as plaquinhas lá atrás, lá. Parece que eu tô no caminho certo. Mas aqui é meio complicado, viu? É muita estradinha, né? No meio do mato. E cada uma parece que vai dar numa propriedade particular. Igual essa aqui, por exemplo. Mas bora lá, né? Porque tem muito esse negócio aí. Essa morgota, sei lá. Essa laranjinha aqui. Tem demais, ó. Olha aqui, por exemplo. Parece que já chegamos numa estrada sem fim aqui. Sem saída. Mas vamos embora. Vê o que vai chegar, né? Isso aqui que eu falo. Tem muito dessa aqui, ó. Agora aqui já saiu dali. Já vai entrar numa mata, né? Que coisa. O Corsa é guerreiro, né? Olha o carrinho. Nem um trator que não faz o que ele faz, né? Vamos ver, né? Vamos chegar nessa mina. Catar uns floritas lá pra vender. É, o cara é só olhar, né? Já é uma curiosidade bacana aí. Mina de florita. Olha só. Aqui no local. Mas no local desse é pra ter onça mesmo. Porque são muitos quilômetros assim, né? Não é que eu tô andando aqui, por exemplo, um quilômetro. Olha só. Não. Aqui já tá bem longe da cidade. Não pega a área de celular, né? Então, realmente, você tem que confiar pra vir no lugar desse. Mas, vamos embora, né? Deus não comando sempre. Muita fabricação de carvão ainda, né? No estilo antigo. Então, vamos lá. É, não sei não. Faz tempo que eu tô andando aqui. O vidro do carro já tá ficando embaçado. Mas, eu sou doido, né? Doido eu acho que não, né? Passou um pouquinho. Mas, vamos lá, né? Vê que que vai lá. Tô quase abortando aqui a aventura, viu? É, por quê? Eu acho que o carro não vai subir aqui de volta, né? Eu acho que aqui tem que ser 4x4. Eu acho que o pessoal usa aqui 4x4 pra subir de volta. Não é possível. Olha só. É estranho isso aqui, viu? Vamos ver umas pedras aqui. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha aqui. As pedras até bacanas. Parece que tem uns vermelhos, né? Mas, eu vou tentar chegar lá. Mas, eu não sei se volta não, viu? É que bacana. Formação bacana, né? Uma formação que eu nunca tenha visto na vida. É um basalto misturado com... Com mármore, né? Com granito. Tem esse avermelhado bonito aí, ó. Tem bastante aqui, ó. Mas... Olha só. Até começando a dar medo aqui de não voltar, entendeu? Meu carro não conseguiu subir depois aqui na volta, né? Patinar aí é complicado. Mas, eu vou tentar mais um pouco, né? Já andei muito pra parar. Vamos lá. Olha só a descida. Mas, não é possível, né? Será que essas casas não... Ninguém tem carro? Será que é só trator? Mas, aparentemente, assim... Ele não sobe, não. Porque a descida é íngreme mesmo. Tem caminhão ali, né? Esse é caminhão. Esse caminhão sobe, né? Sei lá, não. Se não subir, ele tem que empurrar. E aquele parede, assim, ó. Quando vê uma coisa assim, meio errada, já lembra do que parede safado? Aquele salafrário que fica falando mal de você por detrás. É, velho, ele sempre é assim. Ele sempre... Ele é o bom. Ele é o bom em tudo. Ah, bicho safado, viu? Ele é o bom em tudo. Ainda por cima, fica falando mal de você por detrás, hein? Ah, duro. Vou dar um abraço pro meu parede. Eu falo que precisa se inscrever no meu canal, senão eu vou pegar ele depois, hein? Tá bom. Olha, no final, quando eu pari aqui em cima da ponte, a ponte não tem corremão, não tem nada. Aí de um lado dá assim, ó. É o Rio dos Bugres, né? Eu acho, né? Esse aqui, né? Mas nada da mina. Nada da mina. Eu acho que deve estar aí pra frente, né? Bora lá. Olha que bacana aqui, ó. Eu tava olhando aqui, velho, é na estrada, né? Eu passei em locais mais bonitos aí, mas não parei, não. Ah, acho que eu vou voltar. Não tô preparado pra essa aventura doida, não. O cara tá... Tomei sem gasolina. Bom, aqui continua com aquelas pedras vermelhas, né? Que é um basalto misturado com alguma coisa. Granito. Enfim. Isso aqui é... E tem um local ali atrás ali que... O cara já ligou o ventoinho, ó. Cinquenta vezes. A subida aqui tá cada vez pior. Eu não tô com muita gasolina, né? Mas vou dar uma tocada aí pra frente. Não é possível essa mina. Será que essa mina é encantada? Bom, abandonada ela é, né? Mas será que ela é encantada também? Vê. Aí é porque tem coisa boa, né? Não é que cada pedra estranha, né? Essa aqui, por exemplo, é a mesma daquela, só que essa aqui já tem um veio de quartzo. Interessante. Olha que andou, pessoal. Aí, que lugar. Já passei tudo dentro dessas matas. E cada subida, eu não sei se o carro vai subir, não. Mas vamos tentar, né? Vamos lá. Mais um pouco. Olha só, pessoal. Andei, andei, andei. No vídeo parece do portinho, né? Alabarra do rio. Chapéu. Rio Chapéu. Centro. Ai, que centro? Eu tô vindo aqui, eu tô vindo aqui, agora eu não sei qual que é a estrada aqui, ó. Tô mais perdido do que cego em tiroteio. Vamos ver o que eu faço, que eu acho que eu vou voltar pra trás, não vai ter jeito, não. Eu até não vi ninguém pra perguntar, né? Bom, enfim, eu consegui achar uma pessoa, né? Pra pedir informação e tal. Ele falou que é descendo essa estrada aqui, a segunda à esquerda. A mina já vai tá bem na boca ali. Na segunda entrada à esquerda. Mas, vamos ver, vamos ver. Ele falou que lá não tem nada não, que tá pra fechar, tal, 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 mas enfim, né? Só a mina já, sabe ter algum cascalho na beirada ali, né? Vamos lá. Será que eu tô aqui, já andei demais a conta, né? Eu não vou voltar pra trás. Deixa eu ir pra lá. Vamos seguir caminho aí. Agora eu volto direto da mina. Ah, tá bom. Voltei, entrei, ó. Olha lá. Vamos ver ali. Recuperação da área degradada, as mina rio dos bugres. Dependimento. Total. Autorização. Ali tem até o término, até quando terminou de fazê-la, ó. Olha lá, término dia 13. Dia 13 de 3 de 2021. Aí fechou, né? E começou ela no dia 15 da 9 de 2019. Tem autorização ali, aquela coisa toda. Mas não dá pra entrar lá, né? Mas tem carro que entra lá, ó. Mas não tem jeito de entrar lá. Mas tem sinal de carro que entra lá. Eu não vou conseguir entrar, hein? Esse que é o... Que é o BO, né? Vamos ver o que eu faço aqui. Vai que eu cheguei na mina, eu cheguei. Rapaz. Ficada loucura. E aí, pessoal. Achei um pedaço de florita aqui, ó. Tá vendo? Parece cristal de quartos, né? Mas não é. Isso aqui, a noite, ela dá um reflexo diferente. É lógico que ela não é uma florita colorida, né? Não é. Achei aqui, ó. Bem na boca, na porta da mina. Se tivesse uma luz negra aqui, eu ia mostrar como é que ela funciona. Como é que ela acende. Como é que ela floresce. Daí o nome florita. Mas que raiva que dá, não? Você fazer uma aventura doida dessa, uma loucura dessa, e chegar tudo fechado com um cadeado no portão. Bora lá.